Em Jesus, será que é pedir demais? Nova fome, uma nova paixão por ti Não é que eu não seja grato Por tudo que tens feito em mim Mas meu coração, mas meu coração tem chorado por ti Meu coração tem clamado por ti Ser tocado por tua glória É o meu desejo É o que eu mais quero, Deus Ser mudado por tua face É o meu anseio É o meu maior prazer É o meu prazer Não é que eu não seja grato Por tudo que tens feito em mim Mas meu coração tem chorado Por ti Só por ti Só por ti O meu coração tem clamado É Por ti Vamos cantar juntos Ser tocado Vamos lá Ser tocado por tua glória É o meu desejo É o que eu mais quero, Deus Ser mudado por tua face É o meu prazer É o meu maior prazer É o meu prazer É o meu prazer É o meu prazer É o meu prazer Eu me apeguei É o meu Senhor Eu me apeguei ao meu Senhor Como um dia só Eu me apeguei ao meu Senhor Eu me apeguei ao meu Senhor Como um dia só Levanta as mãos Eu não trouxe nada Eu não trouxe nada pra mim Vamos lá Eu não trouxe nada pra mim Apenas um amor Nascer uma forma Eu não trouxe nada Eu não trouxe nada pra mim Apenas uma forma Vamos lá Eu não trouxe nada Eu não trouxe nada pra mim Eu não trouxe nada pra mim Apenas um amor Eu não trouxe uma cena Eu não trouxe nada pra mim Eu não trouxe nada pra mim Como eu olho pra ti Como eu quero a ti Jesus, 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 Jesus Eu nunca olhei pra alguém Como eu olho pra ti Como eu quero o meu amado Jesus Vamos lá Casa comigo Casa comigo Jesus, Jesus, Jesus Casa comigo Casa comigo Ele arde em desejo Ele arde de ciúmes Por uma noiva Por uma noiva Ele arde em desejo Ele arde em ciúmes Por uma noiva O inverno se foi O inverno se foi Não se esconda O inverno se foi O inverno se foi Não se esconda Eu queria fazer uma oração Se você tá enfermo na sua casa Com alguma doença Se você tá com dores Em alguma parte do corpo Se o seu membro é menor do que o outro Se você tem algum problema Se você tem algum problema de audição Algum problema Algum problema de saúde Eu queria que você estendesse suas mãos Em nome de Jesus Nós deveríamos cura Cura em todas essas casas Todas as pessoas que estão escutando isso agora Que sejam curadas Todas as pessoas que irão escutar isso Serão curadas no nome de Jesus Porque Cristo levou Cristo levou as nossas enfermidades Cristo levou as nossas dores Em nome de Jesus Não é tempo mais de ficar Remoendo, remoendo feridas Não, 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 não O inverno se foi O inverno se foi Em nome de Jesus Em nome de Jesus Vamos cantar Filhas de Jerusalém Filhas de Jerusalém Filhas de Jerusalém Chama ao amar Chama ao desejar Filhas de Jerusalém Filhas de Jerusalém Chama ao amar Chama ao desejar Filhas de Jerusalém Filhas de Jerusalém Chama ao amar Chama ao amado Chama ao desejar Chama ao amado Chama ao amado Chama ao amado Onde está o meu amado Estou um rumo em dia Roubou meu coração Roubou meu coração Olhe filhas de Jerusalém Vamos lá! Filhas de Jerusalém Chama! Estou seguindo a nuvem Estou seguindo a nuvem Onde ele vai eu vou Onde ele vai eu vou Estou seguindo a nuvem Estou seguindo a nuvem Onde ele vai eu vou Estou seguindo a nuvem Estou seguindo a nuvem Onde ele vai eu Seguindo a nuvem Onde ele vai eu vou Seguindo a nuvem Onde ele vai eu vou Eu sei que não vou me ver Eu sei que não vou me ver